Numa pranchada da vida perdeu a fé, somente uma rodada alta do destino trará de volta alegria de viver, em fuga constante, atualmente transita pela berra e solidão, destemido perdeu o medo de morrer, sua sina, ocro nas trevas, caçador da esperança no leito da escuridão olhar perdido, lágrimas, uísque, sempre só, mesmo nos braços da multidão, um campeão seu estilo rebelde explode das marcas, um segredo preso no peito, a dor de sempre, a perda de um grande amor, o fez desse jeito, ao seu lado um fiel inimigo oculto, mil e cem quilos cara branca, bruto e insatisfeito, sua consciência cobra a dor, de algumas páginas rasuradas suas idas e vindas criou a lenda, o lobo das estradas, o melhor de todos, fãs deliram ao pelo cravar seus oito segundos, no coração do povo, triste, vaga educando marrocos pelo mundo, não pagou pra ver, a vida o fez vilão de si, o rodeio o fez herói, valem o que quiserem, mas jamais duvidem do amor desses calvões. E aí 6 Obrigado.